Boa noite, boa noite pessoal, estamos aqui véspera de Natal, trabalhando ainda aqui no nosso escritório, passamos o dia aqui em reunião, em várias reuniões, para discutir a questão da presidência da Câmara dos Deputados. Nosso objetivo é derrotar o candidato superior, que ontem foi votada na Câmara Municipal, uma lei que acaba com uma conquista dos idosos em São Paulo, que é exatamente a gratuidade para os idosos que tenham mais de 60 anos. A lei federal determina que a gratuidade vale para 65 anos acima, mas aqui em São Paulo, graças ao Fernando Haddad, e no Estado, o Geraldo Alckmin, se adotou 60 anos. Agora, o projeto da Previdência alterou a idade da aposentadoria. Nós não podemos concordar com isso, não podemos concordar com esse presente de Natal de Bruno Covas e João Dória. Nós não podemos e vamos lutar para que ele volte atrás nisso. É pressão na rede, é ir para cima dos tucanos, é cobrar efetivamente que eles mudem de posição para a gente garantir que isso não seja sancionado, porque foi aprovado na Câmara e agora vai para uma sanção do prefeito. Nós não queremos que seja sancionado. Bruno Covas vai ter que recuar. Se não recuar, nós vamos para a justiça. Não é fácil ganhar, mas nós vamos para a justiça, nós vamos cobrar esse direito que foi conquistado aqui na cidade de São Paulo. Por isso, minha gente, nós vamos ter que dormir com barulho desses. Vamos ter que engolir, na véspera do Natal, esse absurdo do Sr. Bruno Covas e do Sr. João Dória. Aliás, João Dória foi para Miami passar o Natal e abandonou aqui o Estado, o Estado que está tendo um aumento do número de casos de Covid. Um aumento. Ele decretou aqui que durante os dias de Natal as restrições seriam aumentadas e pulou para Miami. Agora diz que está voltando porque o seu vice-governador está com Covid. É que pegou mal, né? Pegou mal e ele arrumou um jeito, então, de voltar. Então, minha gente, nós vamos à luta. Não se esqueça, o PT não para. Nós vamos lutar agora. Vamos lutar no fim do ano. Vamos lutar em janeiro. O PT é quem está lutando por você. E vamos continuar lutando. Para aqueles ainda que eu não desejei, que eu não falei, um Feliz Natal. Um Feliz Natal. Vamos pensar nas coisas boas. Essas maldades nós vamos derrotar no ano que vem, ou ainda esse ano, fazendo o Bruno Covas recuar. Um grande abraço para vocês e um Feliz Ano Novo a todos que estão nos ouvindo. Um abraço, pessoal.